Eu chamei de bate-papo com o Eric, eu não tinha um nome exato pra dar isso, se surgir um nome aí, beleza, a gente põe um nome aí nesse bate-papo, se um axé de Salvador, axé. Eu vi, na verdade, eu criei isso daqui pra quem não sabe, eu comecei no começo das quarentenas, quando o pessoal começou a ser pedido pro pessoal começar a ficar mais em casa. Eu comecei, como eu sempre faço em momentos como esse, ou quando eu já passei por momentos como esse, não diretamente, mas com amigos em outros países, em outros momentos. E nesse momento eu aprendi que é muito importante sempre ligar, mandar mensagem pra amigos, e aí como vocês estão, às vezes tem algum familiar, alguém próximo que não está bem, você dá aquela força. Eu comecei a fazer isso no Brasil, como é um de costume, que já tinha acontecido uma vez com um amigo meu na Índia, eu fiquei em cima dele pra saber porque esse apoio é importante. E eu comecei a entrar em contato com um amigo, que o amigo foi chamando o outro, eu falei, gente, por que não trazer isso pro Instagram, já que tudo tá indo online, a gente já faz um trabalho online, eu nunca fui ativo no Instagram assim como eu tô sendo, Eu sempre fui muito mais ativo no YouTube, Facebook, e de uma forma bem diferente, a nossa forma, pelo Naradeva, sempre foi uma forma mais educacional, tem entretenimento também, mas a minha ideia também agora é começar a trazer um pouco de um outro tipo de papo, um outro tipo de conversa, com outro tipo de linguagem, Acho que é um bate-papo mesmo, é uma coisa extremamente livre, não esperem aulas sofisticadas, com slides e super maravilhosas, assim, que a gente vai pegar livros e vai falar pra vocês. Aqui é um bate-papo do que tá na nossa cabeça, do que tá no nosso dia a dia, todos que eu tô chamando estão entrando no jogo também, que a ideia é essa, é bater um papo, sabe, do que tá acontecendo, do que tá acontecendo na vida, responder perguntas, Deixo aberto aí, hoje eu tô sozinho, de propósito, uma vez por semana eu vou ficar sozinho, semana passada eu escolhi o sábado, que foi dia de Saturno, hoje eu escolhi o dia de Vênus, sexta-feira, não estou com as cores de Vênus, mas já foi feito o que era pra ser necessário em relação a Vênus hoje, e hoje eu tô aqui pra gente conversar nessa sexta-feira, hoje é sexta, né, eu tô doido de vez, porque as pessoas estão me deixando meio fora da casinha, as pessoas me mandam mensagem, Eric, é hoje isso? Não, não é, será que eu que tô errado? Porque acho que muitas pessoas estão passando por essa situação de agenda, porque a gente tá passando por esse momento de readaptação, de horário, de costumes, de manutenção das coisas, de trabalhar, de cuidar da casa, de dormir, de comer, de ir no banheiro, etc, o Ayurveda pode ajudar muito com isso também, assim como o Yoga e outras tradições, e eu tô aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar sobre isso, o que tá acontecendo, tirar alguma dúvida, caso vocês tenham, é claro, pode fazer a pergunta que vocês quiserem aí, quem me conhece sabe muito bem que o máximo que acontece é eu não estou, não sei, não vou saber te responder. Olá, tudo bem? Lá desde Lisboa, que legal, estou assistindo as suas aulas, muito bem explicado, estou adorando, sou massagista, já fiz workshop em Porto de Ayurveda, que legal, eu já estive em Porto em 2002, eu acho, Porto, Santa Nova de Gaia, Santa Vila Nova de Gaia, alguma coisa assim, tive ali em Aveiro, ali naquela região, a gente, na época eu ministrei workshop ali na região e tudo mais, eu nunca mais voltei pra Portugal, espero um dia voltar, metade da minha família é toda quase de Portugal, da família da minha companheira, se a minha sogra estiver ouvindo, um beijo pra Portugal e pra minha sogra também. Deixa eu ver aqui o que estão falando, de vez em quando parece que o corpo pede um pouquinho de açúcar, nesse caso o consumo de açúcar é controlado, mas de vez em quando o corpo parece pedir açúcar, qual a opinião sobre conhecimento? Veja, quando a gente fala açúcar de acordo com a Ayurveda, quando a gente fala de açúcar de uma forma geral, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo, obviamente, é o açúcar branco, o açúcar refinado, né, que é o açúcar oriundo da cana de açúcar, tá perfeito? A gente tem que lembrar que os açúcares, eles não estão somente na cana, ela só é o tipo de açúcar mais conhecido, que mais é vendido, que mais a gente encontra em todos os lugares. Essa é uma dificuldade pras pessoas, por exemplo, quando se tornam diabéticas ou quando querem diminuir o açúcar, é descobrir o mundo que antes ela não tinha total conhecimento, é entender que muita coisa tem açúcar e a gente não tem a menor ideia. Muita coisa tem outros tipos de açúcares e a gente não tinha a menor ideia que essa outra coisa tinham açúcares. Então, quando a gente fala diminuir o açúcar, a gente fala principalmente o açúcar refinado, de baixa qualidade, e esse açúcar que vem da cana, porque ele é um açúcar, não que outros açúcares não façam mal, perfeito? Também possam fazer mal. No Ayurveda, a diferença, se aquilo vai ser um remédio ou um veneno, vai ser a dose. Isso é muito importante a gente lembrar sempre. No açúcar, em tudo que a gente come, é a mesma coisa. Então, a gente comer um açúcar de boa qualidade, então, a gente já descarta aqueles refinados porcaria que a gente conhece, etc. Mas de boa qualidade, oriundo de frutas, eu prefiro muitas vezes... Gente, ah, mas fruta aumenta o índice glicêmico. É claro, gente, qualquer açúcar. A fruta não vai ser diferente. A questão toda é nós conhecermos o nosso organismo e não exagerar em nada. Quando a gente não exagera em nada, tudo sendo natural, orgânico, se for possível, mas se for o mais natural possível, passando por poucos processos químicos, ou nenhum seria mais importante, lembrando que existem processos naturais que esses não entram na questão de ser uma problemática. Processos como fermentação é um processo, cozinhar é um processo do alimento. Existem algumas formas. E eu não estou falando que isso é ruim, eu estou falando dos processos químicos. Se a gente faz isso, já melhora muito. Então procure açúcar, primeiro, de boa qualidade, e diminua o consumo. E entenda que tem outras coisas, tem açúcar, que não faz tão mal o outro tipo de açúcar, e aí você consome o que for melhor para você. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu não deixei de comer totalmente açúcar de cana, oriundo de cana de açúcar. O que eu faço, na minha casa não tem, mas quando eu estou fora, é evitar ao máximo alguma coisa que possa ter o açúcar branco. Às vezes tem, e se eu estou com muita vontade, eu consumo. Eu não brigo com o meu organismo para isso. Mas, a partir do momento que eu sei que eu consumi um açúcar branco, numa big vontade que eu tenho, eu entendo que eu só vou consumir alguma coisa assim depois de muito tempo. Aos poucos, você vai diminuindo de uma forma, sem perceber. Quando você vê, você já não consome mais aqueles tipos, alguns tipos de produtos. Certo? E você nunca fez um, nunca mais vou comer. Você simplesmente foi deixando e trocando por outros tipos de açúcares, em menores quantidades, testando, vendo o sabor. Muita gente fala, Érika, eu vou substituir esse por esse. Tira a palavra substituir da vida de vocês. Vocês vão ver como não começa a ficar mais fácil. Porque não existe substituição. Existem tipos diferentes de alimentos. Então, a gente está experimentando outros tipos de açúcares. E tem gente que gosta do sabor, tem gente que não gosta. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu já ouvi muito assim, Érika, eu adoro cafezinho com açúcar. Mas, eu entendo que o açúcar branco faz mal. Mas, se eu ponho o mascavo, estou dando o exemplo do mascavo, Que é um exemplo que me dão sempre. Eu não gosto do sabor. E eu posso voltar para o açúcar branco? Eu falo, mas gente, existem outros tipos de açúcares. E por que colocar o açúcar? Você já tentou tomar sem, mas é muito amargo. Mas, é o sabor do café. Então, esses exemplos, essa forma de pensar, Que a gente, a todo momento, a gente fica pensando na Ayurveda, sabe? Tudo bem, você pode colocar. Mas, já pensou em não colocar também? Mas, Érika, é ruim. Mas, é daquela forma que é aquele produto. Ah, mas eu gosto do sabor doce. Eu falo, mas você tem certeza que você quer tomar o café? Porque o café não tem o sabor doce. Então, você está transformando o café num sabor doce. Se a gente quer ter uma vida mais saudável, E procurar o caminho do Ayurveda, O caminho da experimentação de sabores, A gente tem que deixar os sabores, De uma forma mais natural possível, Realmente explodir na nossa boca, E aí, a gente vai ter o sabor real dos alimentos. A alimentação dentro do Ayurveda, Que a gente chama de Ahara, Ela não é somente alimentar. A função do sabor, A gente sentir o verdadeiro sabor das coisas, É um fator, É... Predominante, Para que a Hara, Que é esse conceito de alimentação dentro do Ayurveda, Se faça existir. Então, o açúcar, ele entra nisso também. A gente não pode eliminar o sabor doce da nossa vida, Mas tem que entender que alguns sabores doces, Como açúcar de cana, Açúcares refinados e outros, Ele não serve para o nosso corpo. Ele não... É uma besteira. E entender que existe o sabor doce, Em outras coisas da nossa vida, Que a gente pode consumir, Em uma menor quantidade, E não vai fazer tão mal. Então, é mais ou menos isso. Assim, eu não sei se eu me fiz por entender, De forma clara, né? Mas é... Essa questão é bastante importante, Em relação a sabores. A importância do sabor na nossa vida. Se vocês tiverem outra pergunta, Fique à vontade, Se eu não paro de falar aqui. Tá bom? Então, a gente está vivendo esse momento, Enquanto vocês vão fazendo perguntas, E é um momento que... A gente também está preparando o Naradeva, Muita gente está me perguntando, O Naradeva está preparando a partir de segunda-feira, Além dessas lives que eu estou fazendo às 14 horas, A gente está fazendo live no YouTube, No Facebook, às 6h30 da tarde, Com a prática da saúde, Ou chamado Yoga Sandhya, É uma prática muito antiga, Yógica, Onde a gente ensina como você mesmo energizar a sua própria água, E você mesmo beber a sua própria água, Energizada com a sua própria energia. De uma forma resumida, seria mais ou menos isso. No nosso YouTube, todo dia às 6h30. E segunda-feira, Eu vou anunciar para vocês Um ciclo de palestras, Que o Naradeva... Na verdade, já está pronto, A gente só está confirmando os últimos palestrantes agora, Além do Instagram, Que eu estou chamando uma galera para conversar comigo, Acabou de entrar a Silvana, Que vai estar comigo aqui terça-feira, Batendo um papo. Amanhã está o Bruno, Que é um psicólogo, A gente vai falar sobre... É um ex-aluno nosso, A gente vai falar sobre a Herveda e a Mente. E domingo tem a Raíssa, Que é uma ex-aluna nossa também, Nutricionista também. A gente vai estar falando sobre alimentação. Aí semana que vem, Depois eu passo o cronograma de vocês. Mas a Sil, por exemplo, Que acabou de entrar, Vai estar comigo terça-feira, A gente vai estar falando de um assunto bem legal Para você que tem criança em casa, Você que não tem o costume de ficar tanto tempo com crianças dentro de casa, A solução é conversar com recreadores, Porque quando eles estão em acampamentos, Eles estão em retiros com as crianças, Normalmente eles estão 24 horas. Então eles aprenderam com o tempo, E com as técnicas, E todo o trabalho que deve ser feito ali, Que é aprendido, A como entreter as crianças De uma forma que você possa ter algum alívio E também se divertir. É um momento interessante Para a gente fazer essa partilha também Com as crianças, adolescentes e tudo mais. Aí terça-feira, Estejam aí que vai ser bem legal, A gente vai conversar. Há algum mantra para conectar com o nosso Dharma? Aquilo que eu vim fazer aqui? Olha, Eu não sei o seu nome, Eu sou terrível, Mas também pode ser Eu sou terrível, Não tem problema nenhum. Existe, na verdade, Algumas tradições na Índia, Principalmente tradições mais tântricas, Algumas védicas, Eu sempre separo, tá? Porque muitos védicos vão falar Que o tantra faz parte da cultura védica, Muito tântrico vai falar Que é tudo a mesma coisa, E muitos vão falar que é separado. Então você entenda como você concordar. Para mim, está tudo de beleza. Para mim não faz diferença nenhuma. Tem umas coisas que eu acho Que é um assunto que É uma discussão que não leva a lugar nenhum, E esse é um deles. Mas enfim, vamos lá. Como o Dr. Robert Svolda falou, Desde o momento que você cria alguma coisa, As pessoas começam a usar, Ele começa a receber a influência De todo mundo que está usando. Então você esquece, Porque é impossível Você entender mais essa, Da onde vem o quê. Então vamos lá. Vamos para os finalmentes. Então algumas tradições tântricas Usam a ideia Que ao momento que você faz O seu sádana diário, O que é o nosso sádana? O nosso sádana é muito parecido Com o que dentro do Orveda Nós chamamos de rotina diária. A rotina diária no Orveda Nada mais é do que o nosso sádana Dentro do Orveda. O sádana é aquela prática diária Que você vai fazer Você monta uma rotina Onde você tem uma prática Para a manutenção dessa saúde. A diferença é que no sádana Quando a gente vai para o yoga Ou para as linhas espiritualistas Esse sádana Algumas tradições Existem também o cuidado do corpo Mas a maioria deles Vai focar principalmente Em técnicas de meditação Ou até técnicas ritualísticas Técnicas de mantras E cada tradição vai usar A ferramenta que possui Vai ensinar a ferramenta que possui Para o seu discípulo Ou para o seu aluno Onde ele através do sádana É assim que a gente vê Na maioria das escolas Através do seu sádana Vai ter um determinado momento Que você vai encontrar O que é chamado de ekákshara Que é um Que é o seu som Do seu akákshara O seu som A sua vibração Do seu indivíduo Do seu eu E aí você descobre O mantra individual seu Que só serve para você E que você não conta Para absolutamente ninguém Porque também ninguém Vai entender bulufas Do que o mantra Porque normalmente Ele é um som somente E esse som Ele só corresponde a você Essa é a forma Tradicional E mais sagrada Que tem de você entender Qual é o seu som Qual é O que está dentro Do seu eu mesmo Então esse seria O mantra Mais Que você mais Se aproxima do seu dharma É que você consegue Entender o seu dharma De acordo com as tradições Na Índia De uma forma geral Pode ter até Alguma outra Que pense diferente Ok também Eu sempre deixo claro Isso Não tem problema nenhum Mas é entender Que isso Que exista dessa forma Agora existem Algumas linhas Que dizem Que se você cantar O maha mantra Maha mantra São mantras sagrados Que possuem Uma perfeição Na sua No seu desenho Como é Om namu Naraya Nayaya Todos que tem ons Tem algumas tradições Que não usam Esses mantras Travados Com tantas sílabas E com Om Como é o caso Dos Vaishnavas Com Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Que você já deve ter ouvido falar E tem todo o restante do mantra Ou como Om Namashivaya Om Namonaraya Nayaya Então tem muitos mantras Que são até os mais populares Que normalmente são os mais usados E o que deve ser usado Com mais frequência Por isso Provavelmente Que eles ficaram tão populares A entrada de uma escola A entrada de uma tradição Normalmente a gente se faz Quando a gente recebe Alguns mantras como esses Para a gente Continuar No Dharma Ao tentar ao máximo A Alexandra fez uma pergunta Que se para a dor de ouvido A dor de ouvido Tem alguma recomendação Tem algumas recomendações Alexandra Você tem que dar uma olhadinha Primeiro A idade da pessoa O que ela faz O que ela fez Para ter Essa dor de ouvido Se é água Se é uma inflamação Se é excesso de secura Se é excesso de 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 cera Então tem que averiguar bem Porque dependendo do remédio É bom para uma coisa E é ruim para a outra Se for criança Ou idoso Eu sempre recomendo De imediato Levar Num especialista Porque pode ser Outras complicações Que a olho nu Muitas vezes você não vai ver E aí você precisa fazer Alguns testes na hora Dá uma olhada lá dentro Tem um Esqueci o nome daquele negócio Mas tudo bem Que você olha no olho Tal No olho No ouvido Para você ter uma certeza Tem alguns pequenos testes Que precisam ser feitos também Agora ser uma pessoa adulta O que mais incomoda Nesse caso É o mais perigoso Se tiver algum tipo De inflamação É Se está saindo algum tipo Se tem plurido É coceira Se está saindo algum tipo De pus Se está surdo totalmente Se a pessoa não está ouvindo som Ou se tampou Ou se tem muita dor Como é lá dentro É sempre mais complicado Tudo que é interno Assim nesse sentido Sempre se complica Não é só pelo ponto de vista Do Orveda Se complica Como dar um diagnóstico Porque pode ser N coisas E a gente não consegue Fazer um diagnóstico Pela internet Obviamente é impossível Esse tipo de diagnóstico Então se possível Levar no especialista É o melhor Eu sei que nessas condições É bem difícil Então Existem algumas Tecnicazinhas Eu vou falar algumas coisas Eu não sei o que seria Mais apropriado Eu pediria para você Pesquisar E analisar O que você conseguiria Melhor encaixar aí Então você pode pesquisar Existem algumas técnicas Que usam óleo Ou a própria azeite De oliva Morno Dependendo do problema Mas procure saber Qual é o problema Porque por exemplo Um óleo de oliva Morno no ouvido Ele é muito bom Para alguns casos Mas para outros Ele é totalmente contraindicado Por exemplo Se tiver uma inflamação Muito grande Colocar um óleo de oliva Não vai ser adequado Então a gente tem que Ter muita responsabilidade Nesse momento Então quando eu falo assim Que eu tomo muito cuidado Para falar receitas Eu falo a receita Como eu estou falando agora Mas eu sou obrigado Pela minha ética Sabe É falar também Os cuidados Que a gente tem que ter Ao usar esses produtos Ou como é dado Qualquer receita Porque a gente está No dia a dia A gente vê as coisas Acontecerem A gente acha que o natural Não pode Prejudicar Ou trazer um problema E pode sim Então tome muito cuidado Então tem alguns casos Também Algumas pessoas Que estão usando Água oxigenada No ouvido Para alguns casos Mas veja Como eu disse Se for dor de ouvido Tem que analisar A dor de ouvido Para analisar O que é melhor Para ser colocado No ouvido E ela complementou aqui Uso sempre óleo de calenda Ela foi devido a sinusite Se é devido a sinusite O tratamento não é no ouvido É no sinus Está vendo Como tudo A gente precisa saber Exatamente Esse é o maior exemplo Como a gente deve entender O caso Para que a gente Possa resolver Da melhor forma possível Então Você vai ter que Fazer um tratamento De acordo com O seu problema de sinusite Sinusite Na maior parte Dos casos Se resolve muito bem Com uma boa alimentação Para isso Precisa procurar um profissional Analisar a sua alimentação Pranayama Ajuda bastante também E algumas outras coisas Como aromaterapia Alguns Algumas 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 outras coisas também Eu estou dando várias receitas Porque não é nem o caso Dela E ela ainda tem Ela ainda completa aqui Que é um deslocamento Do maxilar E usa aparelho Então você tem Três situações E fica Muito difícil Fazer Com uma exatidão Então tem que fazer Tudo bonitinho Assim Tem que ir tirando As possibilidades Sabe Então Em casos assim Sempre é melhor Procurar um especialista E é longo O processo Muita gente Muita gente não entende Isso na erveda É comum A gente acaba Se acostumando Depois de muitos anos Atendendo A gente se acostuma A isso Então É muito comum Pessoas Vou dar o seu exemplo Tá Alexandra Quando aparece Assim com Vários pontos A gente chama de foco Ou início Ou problemas Ou situações Você pode colocar O nome que você quiser E você tem vários problemas Nesses casos Um tratamento de erveda Ele já leva um tempo Porque o grande diferencial Do erveda E o grande barato Do erveda É a gente entender Que eles são fases São processos A gente nunca vai ser Nada de um dia Para o outro No erveda Ah, mas Eric Chatavari Que é uma planta Maravilhosa Trata vários casos De 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 mulheres Vários casos De homens Também Depende Da aplicação Eu não posso usar ela Ela não vai resolver Ela vai até resolver Mas nada no erveda De um dia para o outro Porque a gente entende Que tudo é uma Construção Uma construção De tecido Uma construção De funções E manutenção Da função Também, é claro Então a gente tem que entender Que isso leva um tempo E a maioria das pessoas Não aguardam Quanto mais Quando o caso Está mais complexo Como esse caso Que são várias questões Ele leva um tempo Um pouco maior Não é porque o erveda É lento Porque o sistema nosso Leva um tempo Para ele se transformar Não é uma questão Do erveda É uma questão De sistema biológico Humano Não tem como a gente Acelerar Ou diminuir Ou modificar Isso A gente tem que entender Que o corpo humano Ele leva um tempo Para fazer todo O seu processo Metabólico Todo o seu processo De construção Tessidual Então é bastante importante Então Lembrar Que se eu vou tratar Se eu vou tratar Por exemplo Vou pegar o caso dela Se eu vou fazer um tratamento Se ela está com dor de ouvido Agora A gente sabe que ela tem sinusite Ela tem um problema no maxilar Eu posso tratar o ouvido Mas eu sei que o problema No maxilar e a sinusite Muitas vezes eu não vou ter resolvido Eu tenho que entender Que é um processo É como se a gente fosse lentamente Construindo uma nova saúde Na vida da pessoa É como construir uma casa Tijolo por tijolo Tijolo por tijolo É claro que a gente vive No mundo tudo para ontem Tudo para ontem Tudo para ontem E a maioria das pessoas Também não conhecem a Ayurveda E aí quando chegam para nós Ou chegam para um profissional de Ayurveda A pessoa se assusta Mas é só isso O que eu vou fazer Até o final do mês Eu falo Gente Normalmente às vezes Eu passo três pontos Eu falo Olha se você conseguir fazer Esses três pontos De acordo com a vida da pessoa Eu vou ser a pessoa Mais feliz do mundo E volta E volte no mês que vem Que eu te dou mais três pontos Muitas vezes a pessoa não volta Com simples três pontos Então a gente tem que entender Que esse processo É difícil Não é fácil Agora Ele não se faz mais difícil Mais difícil o processo de Ayurveda Ele se faz diferente Eu estaria Pensando de uma forma muito errada Se eu falasse assim Agora tudo é mais difícil Não As coisas não são mais difíceis As coisas estão diferentes E a gente está Nervoso Ansioso Com medo Porque a gente está Vendo novos processos Novas coisas Acontecerem Então A gente tem que parar Não comparar Entender Aplicar nos dias atuais Porque eu sei que pode estar Passando na cabecinha de muita gente Enquanto eu estou falando isso Uma outra pergunta Voltando para o mantra Se é algum momento específico Para usar a Japa Mala Não Não existe um horário específico Existem horários recomendados Se você for ver O uso do Japa Mala Para o canto de mantra Você encontra em várias tradições Do mundo Fazendo em vários horários E até recomendar Em algumas tradições O momento que você achar Mais necessário Cante Mas Existem dentro De algumas outras tradições Recomendações Eu também recomendo Nesses horários Que é o que? Nos horários de Sandhya Horário de Sandhya É o horário Do nascer do sol E do pôr do sol Esse é considerado Para nós Entre toda a Orveda Ou dentro Da maioria das tradições Horários mais poderosos Dentro da natureza Horários que a gente consegue Captar a maior energia Da natureza também E é um horário Que a nossa mente Ela está Entre o dia E a noite Então ela tem um horário De acordo com a Orveda Nesse horário De acordo com a Orveda Não De acordo com A rotação e translação Desculpa E tem um horário exato Que é quando está acontecendo isso E esse é um horário Que se diz até Alguns estudiosos Isso por favor Não está em nenhum texto clássico Porque agora as pessoas Fazem dos textos clássicos Como Bíblia Não tem problema nenhum Pode fazer Mas eu não tenho como Bíblia Bíblia é uma forma figurativa De falar Que usa o livro Como uma religião É isso que eu quero dizer Eu não uso dessa forma Então eu saio toda hora Dos textos clássicos Então alguns professores meus Eles costumam dizer Que o horário de Sandhya É o único horário Do dia e da noite Onde os nossos doshas Mentais e físicos Eles estão em completa harmonia Por causa que a nossa mente Ela está entre o dia E está entre a noite Lembrando que isso não está nos textos clássicos Isso é comentários dos meus professores Diretamente Quando a gente está tendo aula Com eles A Alexandra está falando Sim, concordo plenamente Do que eu estava falando anteriormente Estou começando com uma alimentação Com base vegana E me sinto melhor Ótimo Tem que buscar cada um A melhor forma de se alimentar Como você se sente melhor mesmo É assim mesmo De acordo com a Ayurveda Isso é uma pergunta Que muito me fazem também Eu já vou pegar o gancho Que é normal Que é essa questão Do vegetarianismo Veganismo Alimentação da Ayurveda Carne, não carne Come isso Na Ayurveda Ele não levanta Nenhuma bandeira Ele não fala Que todo mundo Tem que ser dessa Ou dessa forma E pouco é se discutido isso Em relação Que a gente entende Que dentro do Ayurveda A individualidade É o ponto mais importante E se respeita isso Claro Cada um de nós Professores Escolas E tudo mais Tem a liberdade Alguns defenderem Um ponto de vista Outros defenderem Outro Beleza Não tem problema nenhum Mas sempre Quando a maioria Do que eu conheço Quando vai dar aula Deixa muito claro Olha No Ayurveda A gente entende Pela individualidade Individualidade De entendimento Das suas necessidades E é respeitado Dessa forma Se é concordando Ou não A gente respeita O próximo Sempre Sem sombra de dúvida Isso é muito importante Sempre estar falando Tem outros amigos Que falam também Pessoal da nossa equipe Mas a gente volta A falar isso Porque a gente sabe Que o Ayurveda Vem pro Brasil O Ayurveda Assim como o Yoga Ele vem dentro De um De um pacote Um pacote Assim É meio Não vou dizer perigoso Mas um pacote Que é perigoso É um pacote Que traz junto com ele Várias outras questões Porque o Ayurveda Ele não vem Como mesmo na Índia A gente encontra Em pequenos locais Mais tradicional Tendo influências locais Mas outros tipos De influência O Ayurveda Que chega no Brasil Ele já chega Influenciado por um patriarcado Misturado com cristianismo Religião Misturado com espiritismo É muito comum também Outras tradições Que vinham junto Como Yoga Teosofia Rosa Cruz Muita gente Ligada a exército Porque eram as pessoas Que tinham Acesso A esse tipo De material Nas décadas De 60 e 70 Se vocês não lembram Da história do Brasil É mais ou menos isso Eram pessoas Que viajavam mais Tinham mais acesso E de alguma forma Isso chegava Através de bibliotecas Etc E depois O Ayurveda Como Yoga Ele foi se desgarrando De vários desses núcleos Muitos ficaram agarrados Isso é história Do Brasil Do Ayurveda E do Yoga E hoje O Ayurveda E o Yoga Tem muitos caminhos Já muito mais próximos De tradições Mesmo Védicas Ou Tântricas Se desgarrando disso Mas por muito tempo Isso aconteceu E continua acontecendo E tem muitas Muitas coisas Que ainda são colocadas Dentro de uma Do Ayurveda E de outras coisas mais Que sempre remetem Um pouco A essa questão Muito religiosa Ou ligado A algum outro tipo De estrutura Que não tem Na verdade No Ayurveda Mas mesmo na Índia A gente tem problemas Com isso É difícil a gente Conseguir Olha Isso daqui Tá com influência Mas não é influência Fora do védico Então dá pra ver São influências das pessoas Que é natural Acontecer também Então isso vai acontecer Em todo lugar A gente sempre tem que Estar com esse filtro Não é fácil não Esse filtro A gente sempre está Trabalhando ele A todo momento Estudando Pegando a fonte Da onde é Quem era a pessoa Da onde veio Esse assunto Da onde veio isso Da onde veio aquilo Muitas vezes a gente Não encontra Muitas crendices Que foram criadas Que não existem na Índia Que só tem fora da Índia E fala que existe na Índia E não tem na Índia Quando você tenta procurar Por exemplo Muitas vezes você nem Encontra a fonte É muito louco Não sei porquê Mas você não encontra Então tem algumas coisas Bem diferentes Que a gente vai pesquisando E fala Uai Mas isso eu nunca vi na Índia Aí você procura 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 E não existe Foi criado fora da Índia Baseado naquele sistema Que tem na Índia E todo mundo de fora Acredita que aquilo existe Na Índia E não existe Isso é comum acontecer Então a gente toda hora Está estudando Analisando Vendo De onde vem A alimentação A grande confusão Da alimentação Na Ayurveda Está muito ligado A essas influências Com certeza E é claro A influência acadêmica Da nutrição E da biomedicina Que em vez de somar Atrapalha E muitas vezes O pensamento das pessoas Ao entender Esse somar Ele pode existir Deve existir No meu ponto de vista Mas eu sempre saliento Que a gente deve Tomar cuidado Para não fazer A mistura das coisas Uma coisa É um profissional Estudar as duas coisas E no dia a dia dele No estudo dele Na vida dele E no trabalho dele Ele aplicar Da forma que ele aprendeu As várias ideias E aí criar Do que criar O novo produto Porque senão É como se você estivesse Criando uma nova linha É isso que acontece muito Então são duas coisas diferentes Que podem trabalhar em conjunto E que se somam E que são maravilhosas Mas são duas coisas diferentes O yoga está como Um produto mercado Na verdade Tudo é um produto Hoje em dia A gente tem que Desconstruir essa ideia Eu vejo muito isso Olha lá O yoga é um mercado Agora o Ayurveda Virou um mercado Olha lá A massagem virou um mercado Sim Tudo isso virou um mercado Porque a gente vive Num mundo capitalista Num mundo capitalista Tudo é um produto Eu sou um produto Eu, Eric Estou vendendo o meu produto Para vocês Se a gente não entende Isso de forma clara A gente vive Se negando Uma realidade Que realmente existe Quando a gente Nega o que realmente existe Acontece isso Que está acontecendo No Brasil agora É bem simples Qual é o desafio Do terapeuta Eric Para difundir Ayurveda no Brasil Caraca Que pergunta Porque é uma pergunta Muito direta Para mim Eric O meu grande desafio Do Ayurveda no Brasil Eu Como profissional É Tentar Eu não digo Que eu ensino Eu digo Que eu troco É tentar trocar Informações Com as pessoas E uma coisa Que eu gosto Muito É tentar fazer As pessoas Pensarem por conta própria Se tem uma coisa Que me incomoda Muito É assim Nossa Eu penso exatamente Como o professor Eric Eu falo Não, você não pensa Como o Eric Você pensa Como você mesmo Dessa forma A Ayurveda Sempre vai estar livre Quando a gente tiver Nos apegando A um pensamento De outros E querer imitar outros Que a gente volta Para a grande questão Que a gente se aprisionar Nas pessoas Como gurus E mestres Como sendo salvadores Da pátria E etc A gente vai ter sempre problema E isso aconteceu no yoga Isso aconteceu no Ayurveda E o que mais é impressionante Para mim É que dentro desses textos Todos Todos eles escrevem Que o guru Só é o caminho Que o mestre Só é o caminho E as pessoas Se aprisionam no caminho Eu vou fazer o que? Eu acho que é um grande desafio Não só para mim Como pessoa Mas tentar Passar isso Para as pessoas Que o ser livre Quando a gente fala É você É entender que você É o seu próprio mestre Você é a sua própria mestra O restante do Ayurveda Profissional no Brasil Eu creio que é uma questão De desenvolvimento natural Da necessidade Que o nosso povo Vai ter O Ayurveda Vai se desenvolver De acordo com a necessidade Vai depender Da sociedade E não do Eric Nesse caso Agora Uma coisa minha Que eu vou sempre estar falando Eu posso Se eu viver até 90, 100 anos Vocês podem pegar essa live Eu vou estar falando Provavelmente Uma coisa muito parecida Com o que eu estou falando agora A Alice está me perguntando Se tem um dinacharya Para esse momento As rotinas do Ayurveda Que são chamadas de Soastavrita Que são as rotinas do dia Da noite Inclusive as rotinas da estação É uma das partes Mais importantes do Ayurveda Sempre foi E nesse momento Ele se faz muito mais presente O que eu costumo Estou recomendando Nesse momento De pandemia É a gente primeiro entender Que as mudanças bruscas Na nossa vida Podem alterar O nosso organismo Então A gente já fez Uma mudança muito brusca Que é A maioria de nós A maioria da população brasileira Está reclusa Isso já é uma mudança Para o nosso corpo E para a nossa mente Ponto um Ponto dois Toda a nossa rotina Que a gente já faz Tente Readaptar ela Aos novos horários E continuar Quanto mais O nosso corpo E a nossa mente Está estável No sentido de Sempre estar fazendo A mesma coisa De acordo com o Ayurveda A gente entende Automaticamente Que ele está mais estável Emocionalmente Ele fica mais estável Da questão da saúde física E mental também Das emoções Como eu acabei de falar Então Seguir o que a gente já faz É o ideal Mas No momento como esse Onde a gente tem Um afastamento de toques Um afastamento das pessoas Nós brasileiros A gente tem necessidade Então é um momento Ótimo Para a gente se conhecer Através da rotina Então a rotina Se faz necessária Como uma manutenção Da saúde Como um passatempo Na nossa casa E como também Um momento Que a gente nunca teve Para a gente se autoconhecer Então a automassagem Nesse momento Eu vejo como É importantíssima Para a gente poder fazer em casa Trabalhar com olhos De acordo Com o seu biotipo Ou como é a sua pele Melhor dizendo E é claro Vamos perguntar Qual é o melhor óleo O melhor óleo É o melhor óleo Para você Não caio nessa história Que o melhor óleo De gergelim O melhor óleo De girassol O melhor óleo De coco O melhor óleo De gui Não O melhor óleo Esnerana Existem muitos Você tem que escolher O melhor óleo De acordo com a sua pele De acordo com O que você Pensa Com o que você Imagina Então Eu entendo Nesse momento A automassagem Como é colocada popularmente A melhor coisa Nesse momento Claro Que todas as outras Assepsias São muito importantes Também Que são colocadas Dentro do Ayurveda Que é Amassagem só na sola Dos pés Ou só na cabeça Raspar a língua Fazer bochecho Com óleo Comer bem Todos os dias Comer comida fresca Dormir É tão importante Ontem a gente falou Tanto eu e Tayane Aqui Sobre a importância Do dormir Eu até fiz uma brincadeira Porque estavam perguntando Sobre chás Para dormir Eu falei Gente Em vez de tomar Um chá Para dormir Tome sol Todo dia O sol Ajuda ao dormir Logo depois Então tudo isso Faz parte da rotina Então a rotina Como um todo A gente vai ter que Readaptar ela E ela é extremamente Importante Nesse momento Creio que não exista Um tipo de rotina Para todo mundo Nesse momento Cada um Vai pegar Essas ferramentas Que existem na Orveda Caso você já conheça Senão a gente vai Tentando ensinar Devagarinho Aqui uma por vez E aí você vai adaptando De acordo com as suas necessidades Fazer todo aquele grupo Aquele hall de rotinas Como encontra na Orveda O ano passado A gente fez aqui em São Paulo Um retiro Com o doutor Parta Sarat Um grande amigo E foi feito todos os dias Pela manhã A rotina completa De acordo com Ashtanga Herida Que é um dos textos clássicos Do Orveda Acontecia que demorava Quase uma hora Para fazer tudo aquilo Talvez hoje Com uma nova reestrutura Nos horários Vocês consigam fazer isso Talvez Outras pessoas Não consigam Mas eu não vejo Necessidade de tudo Eu vejo hoje Que eu prefiro Que um paciente Ou vocês Façam uma coisa Do que não fazer nada Sabe? Melhor um feito Do que nenhum Nem feito, né? Então Qualquer coisa Automassagem Raspagem Tudo mais Aos pouquinhos A gente vai passando Aqui também Tem bastante coisa Legal pra falar Ana Nery No meio de tanta Informação Desconectada Muito coerente Essa live Obrigado, Ana Eu tento Eu tô tentando aqui É difícil, né? Eu tenho certeza Que se eu ficasse Dando milhões de receitas Isso daqui Estaria lotado E se eu tivesse Falando coisas Tipo Milagrosas Estaria lotado Mas não é minha ideia E eu nunca vou fazer isso Eu sempre tento Trazer o mínimo De consciência Mesmo dando uma receita Tomem consciência Do que vocês Estão recebendo Nesse momento E usem Com parcimônia E com muito cuidado Isso tem que ser Pra tudo, né gente? Intuição Acreditando No seu próprio Deus Live Massa Obrigado A Bianga Era isso mesmo Que eu tava falando Ai Sil Que bom que você Tá assistindo Todo dia Eu fico muito feliz Silvana Vocês vão conhecer Na terça-feira Vem aqui Terça-feira Às duas da tarde Vou estar com a Silvana Vocês que tem filho Então Recomenda mais ainda A live E vocês que Assistam, né? E vocês que tem Amigos com filhos Recomendem a live Vai ser uma live Bem legal também E se vocês gostarem Vocês explicam aí Que eu trago ela De novo também A Alice falou Que tá fazendo A sauna védica O Baspa Sueda Provavelmente Que é aquela sauna Quadrada Como ela é chamada O nome em sânsito É Baspa Sueda Sueda é vapor Baspa é caixa Ou quadrado Alguma coisa do gênero Então fica Caixa de vapor É bem legal também É bom fazer também Muito bom Ó o Edson Tudo bem, Edson? É... Érica, é normal o Agni Abaixar muito nesse momento? O que fazer? Usar a panaceia? Provavelmente ela tá falando Veja É... O Agni Abaixar ou aumentar Nesse momento É tudo possível Porque você tá Num novo momento Num novo momento Nosso corpo reage De diversas formas diferentes Eu tenho certeza Que nesse momento Que a gente tá agora Tem muitas pessoas Me ouvindo falando Pô Mas eu tô como se fosse Um gato Desde que começou Essa pandemia Eu tô um gato Eu tô 24 horas aceso Tô quase sem dormir Eu tô mais ansioso Eu tô como se fosse Pronto pra guerra Muitas pessoas vão tá assim Não é verdade? Outros vão falar Nossa, eu não quero fazer nada Tô cansado Eu não tenho fome Eu quero ficar assistindo Netflix o dia inteiro Sabe? É... Eu não quero fazer nada Eu vou puxar outro fio Eu vou comer doce Que eu não como há 10 anos Sei lá Vou tomar refrigerante Vou tomar cerveja É... Vou ficar doidão Sei lá, cada um tá tendo Uma reação nesse momento E de acordo com a reação Pode alterar o nosso Agni Lembra que eu falei agora há pouco? O que é o principal de uma rotina? Não é fazer todas as técnicas É gerar manutenção delas Você pode nem fazer todas Mas se você faz 3 bem feitas Com uma boa manutenção É muito melhor de 10 mal feitas Então, a manutenção é muito importante Nesse momento Então, quando a gente sai da manutenção Que a gente sai daquela rotina Que pode ser muitas vezes Que você nem sabia Que a sua rotina já tava fazendo bem pra você Quando a gente sai disso E quebra a rotina E que agora a maioria de nós Tá quebrando a rotina E fazendo nova rotina Com ansiedade Com medo Alguns com depressão Mensagens horrorosas o dia inteiro Morte, morte, morte Pandemia Isso que é o que a gente fica ouvindo Não é verdade? Pode mudar o Agni Sim Pra mais alto Pra mais baixo Ou ele ficar irregular Ou muitas pessoas Vão conseguir manter Ele regular Pra quem é estudante de Orveda Sabe o que eu tô falando agora Só que eu falei os nomes em sânsito Porque eu acho desnecessário Numa live aberta Então Como fazer isso? É Tentar Tentar ao máximo Ter uma boa alimentação Dormir bem Fazer algum tipo de atividade física Em casa As panaceias que existem Pode ser usada também Se você tiver acostumada Ou acostumado Vocês que estão me ouvindo aí Não existe uma Existem vários Eu não gosto de usar a palavra panaceia É uma coisa minha Eu sei que muitos profissionais usam Eu não gosto de usar panaceia A palavra panaceia Porque eu entendo que tudo tem prós e contras Tudo na vida Tudo Até essa live tem prós e contras Até o Eric tem Vocês tem Todos nós temos prós e contras Então até uma panaceia Ela não é para todos Quando a gente fala entre profissionais de Orveda A gente subentende-se isso rapidamente Mas o leigo não A pessoa que nunca ouviu falar de Orveda Ela não entende disso E muitas vezes pode ser aquela pessoa Que não poderia justamente ingerir aquilo Vou dar um exemplo para vocês Como eu tomo muito cuidado com panaceia O ghee Que muitas pessoas já ouviram falar O ghee Conhecido também como manteiga clarificada É uma manteiga Que ela é clarificada No Brasil normalmente Na Índia existem alguns processos Um pouco diferentes Que aqui no Brasil Muitas pessoas já estão fazendo também Que é fermentar a manteiga Antes de clarificar ela E o ghee é muito usado E se espalhou no Brasil Não sei o porquê Em algum momento Que o ghee Ele não tem nada de lactose E nada de caseína Olha o problema É... E vendendo como uma panaceia Serve para todo mundo Todo mundo pode usar Isso é uma panaceia, tá? É um nome Se vocês quiserem Pesquise aí no Google Vocês vão entender o que eu estou falando Só estou tentando dar a letra para vocês E eu conheço um caso Bem famoso No Rio Grande do Sul Que a pessoa simplesmente comprou Levou para a mãe dela Não tem caseína Não tem lactose Que bom Salvei a minha mãe Minha mãe faz muitos anos Que tem alergia à lactose Então ela vai poder Voltar a ingerir o ghee E ela ingeriu E foi parar no hospital Existem já estudos na Índia Dentro de faculdades indianas Que mostram que o ghee Sim Ele tem traços de lactose E traços de caseína Para casos de alérgicos Sim Pode trazer problemas Então é isso que eu quero dizer Então sempre tem um pró Sempre tem algum contra No meio do caminho A gente tem que tomar Muito cuidado com isso Então existem muitas panaceias Que você pode usar Mas tente pensar De uma forma mais simples O que você poderia usar Perto do seu almoço Ou perto do seu jantar Ou se você ingere café da manhã Que vai te ajudar na digestão Mas veja Ajudar na digestão Não é aumentar o seu fogo digestivo É ajudar na digestão Aumentar o fogo digestivo Toma uma pinga Eu já vi muita gente falar isso Ah é só aumentar o fogo digestivo Tá bom Então toma uma pinga Que é o que se faz no Brasil Há décadas e séculos na verdade Você está aumentando o fogo digestivo Só que você vai trazer problemas Então a gente tem que saber Dosar a quantidade E o que a gente vai estar colocando Naquele alimento Que vai ajudar a gente Naquela digestão Então não é simplesmente A panaceia É encontrar qual é a melhor panaceia Para você Ou qual é o melhor tempero Para você Ou qual é o melhor ingrediente Aí a gente tem Uma infinidade de ingredientes Eu sempre coloco os cinco Que toda casa deveria ter Gengibre Açafrão Coentro Cominho E erva doce Eu sempre brinco aqui nas lives Que são os cinco temperos Que não podem faltar na casa De um ayurvédico Não pode faltar na casa de ninguém Os cinco Você pode fazer Milhões de coisas Para melhorar o seu agne Então aqui eu tento simplificar A vida de vocês O que dá uma receita gigantesca Pô Eric Mas só esses cinco Você tem certeza? Poxa gente Gengibre Açafrão Açafrão da terra Cúrcuma longa Cúrcuma zeduária Cominho Coentro Ah eu não gosto de coentro Só não comer o coentro Isso aí ainda falta Tem mais quatro aqui para você E a erva doce Que muitas vezes As pessoas esquecem Da erva doce E ela é tão importante assim Né? As mamães com bebês Aí sabem muito bem Quanto a erva doce Ajuda aí com o bebê Aí cheio de gases E tudo mais Para a gente também ajuda Né? Se ela ajuda nos gases Se ela ajuda a eliminar Flatulência Os gases Então ela é muito boa também Para o processo digestivo Então tente pensar De uma forma mais simples Às vezes é mais fácil É um caminho mais curto Nesse momento A gente precisa pensar De forma mais simples É bem melhor Sabe? Então pense assim O que eu posso plantar Na minha casa Que me ajuda na digestão? Gengibre Então vou plantar gengibre É mais ou menos assim Que a gente tem que pensar hoje Quebrar um pouquinho O nosso pensamento Tô só olhando aqui Porque eu tenho horário Para finalizar Porque senão vai cair Né? A live Óleo de gegelinho no nariz E gargarejo com o mesmo Ajuda no momento? Óleo de gegelinho no nariz E gargarejo com o mesmo Ajuda? Ficou estranha a frase Desculpa É que quando eu li Eu falei Parecia que eu bebo óleo Claro que não é Eu bebo óleo Mas ajuda Se você Tá acostumado Ou acostumada Né? Não sei Quem é Tainá Se você tá acostumada Então É... Desculpa se eu falei O pronome errado Qualquer coisa que me corrija Eu me corrijo aqui também É... Se... Se você tá acostumado Acostumada Pode usar sim Não tem problema nenhum É... Como eu disse pra vocês O óleo que você vai fazer As oleações Vai depender da sua necessidade Não existe o melhor óleo Existe o melhor óleo Para você Sabe? Então isso a gente tem Quebrar no Ayurveda Assim é uma... Se tem uma outra coisa Que eu fico toda hora Quebrando é isso Sabe? Eu uso o respador de língua Tomo suco de limão Mas o que seria recomendado? Isso que você tá fazendo Tá ótimo Já é bastante coisa Vai incluindo outras coisas Legais na sua vida também Tem muita coisa bacana Vai devagarinho Sem pressa Tente não mudar Muitas coisas ao mesmo tempo A gente fica muito estressado O corpo e a mente Devagarinho Tudo funciona Nada na minha vida Que eu mudei Eu fiz de uma hora pra outra Tudo que eu tenho na minha vida Eu fui mudando devagarinho De acordo com as necessidades Até agora Até agora Nesse momento Eu também fui mudando devagarinho Ela até colocou ali Gengibre, safrão, cominho, coentro e erva doce Podia até fazer Acho que eu vou preparar uma live Com o Bader Vou convidar ele Que trabalha com a gente Só pra falar dessas cinco plantas Porque só essas Que parecem ser super populares Mas eu vejo a cada dia Que as pessoas não usam muito Essas cinco plantas Eu acho uma pena Na verdade Uma pena mesmo Porque são cinco plantas Que qualquer um pode ter Pode comprar em qualquer supermercado Em qualquer lugar Até plantá-las E ter em casa E usá-las E você pode usar Pra diversos fins Certo? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Porque daí Eu já vou Aqui Finalizando Ó o pessoal pedindo Pra fazer essa live Eu gostei dessa live É legal, né? Vocês gostam? Me falam o que vocês gostam Porque Eu vejo que assim Se fala muito de fitoterapia E de especiarias hoje Mas às vezes Se fala tanto De tantas plantas Que a gente nem consegue Registrar Eu vejo que às vezes É mais fácil Pegar cinco Ou algumas Que são base Pra muitas coisas Se aprofundar nessa E a gente consegue Com coisas simples Abrir um leque De possibilidades enormes Porque um simples gengibre Pensem bem Um simples gengibre Você pode Tomar ele seco Em chá Em decocção Tomar banho Colocar ele Comer ele filetado Fresco Comer ele seco Em uma comida Cozinhar Fazer xarope Fazer pra dor de cabeça Bom pra coli Nossa Olha É tanta coisa Que você vê Um 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 simples Gengibre Agora imagina cinco Que é uma base Pra nós Dentro do Orvedo Extremamente importante Então vamos lá Pra ficar registrado Açafrão Gengibre Açafrão Lembrando que eu tô falando Açafrão da terra O que nós chamamos no Brasil De O nome científico É curcuma longa Tá Sempre vão me perguntar isso Então sempre É É Sempre pra explicar Porque as pessoas confundem Aquele Aquele bem amarelinho Não é aquele Que é uma florzinha Aquilo é um pistilo Aquilo é uma outra planta Chamada de crocusativo Se eu não me engano o nome Tá Eu sempre erro Mas é alguma coisa do gênero Então é o açafrão da terra Gengibrão Bom Bom e velho gengibre Que todo mundo adora Coentro e cominho Algumas pessoas não gostam do coentro Não tem problema A gente vai falar do mesmo jeito E Temos aqui também A erva doce Então gente Eu vou finalizando por aqui hoje Lembrando que a partir de segunda-feira Ainda tem live amanhã Tem live domingo As lives aqui não vão parar Tá Não vão parar mesmo Mas A partir de segunda-feira Aqui nessa live Eu vou lançar pra vocês As palestras Que a gente já vai ter marcado De um ciclo de palestras Que a gente vai fazer abertas No YouTube Aqui no Instagram A gente continua normal Duas horas da tarde Com outros convidados Muitos que já apareceram aqui Vão estar indo para o YouTube Agora E muitos que vão aparecer aqui Durante a próxima semana Provavelmente vão aparecer Nas lives maiores também A minha ideia É aqui a gente bater um papo Tirar dúvida E na live maior Trazer algo Um conteúdo Mais denso Mais detalhado Mais bate-papo Mais outros tipos de bate-papos E tem uns amigos e amigas Já confirmadas aí Vai ser bem legal Sempre às 20 horas Vai mudar totalmente É sempre às 20 horas Aquele momento Vocês vão estar em casa Tranquilão É até estranho falar isso Porque a maioria já está em casa Vai estar trabalhando Mas é um momento Que você pode relaxar Assistir uma palestra Conhecer alguma coisa nova E a gente viu Que é um momento legal Também da gente fazer isso E de passar um pouquinho Desse conhecimento pra vocês E convidar amigos e amigas Que tem muito pra oferecer Pra vocês nesse momento A gente entende Que o papel do Naradeva Nesse momento É muito importante Nisso E é isso que a gente vai fazer Tem muita gente trabalhando Em várias frentes A gente assumiu essa frente Falamos Vamos nessa frente Com o que a gente puder auxiliar Com o que vocês podem fazer em casa Então sempre Às duas horas A gente está aqui Às seis e meia Pra quem quiser Tem a Prática da Saúde Com a minha mãe No YouTube E no Facebook aberto E a partir de segunda-feira Eu vou passar as datas Depois pra vocês Vai estar em nossas redes sociais Vão ser as palestras abertas Gratuitas também No YouTube Sempre às 20 horas E tem muito professor convidado Aí eu estou chamando Vários amigos De outras escolas A gente vai fazer dobradinhas E vai ser bem legal Com os alunos deles Com os alunos nossos E lotar Pra gente trocar uma ideia Sobre assuntos importantes Vão ter desde palestras técnicas Como palestras mais populares Palestras sobre mantras Tem um pouquinho de cada Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença Novamente de vocês Espero vê-los E vê-las aqui amanhã Às duas horas da casa Tá? Isso é bastante importante Duas horas da tarde Quatorze horas Eu estou aqui com vocês E como eu finalizo sempre Eu não vou deixar de finalizar hoje E aí, gente? O que a gente está Ou vai Aprender Com tudo isso? Lembrem disso Meditem É bastante importante Amanhã às duas horas Eu estou aqui de novo Tá bom? Que horas de Portugal Eu não sei, gente Eu não sei Que horário que está em Portugal Qual é o fuso horário agora É duas horas do Brasil Ou oito horas da noite do Brasil também Tá bom? Oito p.m. Two p.m. Perfeito? Beijo, gente Até a próxima Tchau